Bom dia, bom dia, bom dia mesmo, sextou, né, hoje é sexta-feira, agora presta atenção, presta atenção, o que eu vou dizer pra vocês, provavelmente vocês não vão ouvir em lugar nenhum, lugar nenhum, por que que você não vai ouvir em lugar nenhum? Porque tem muito interesse por trás de tudo que está acontecendo nesse país, e cada um tem seu interesse, um é do governo, um é contra o governo, outro tá limitado, talvez pela própria empresa, não sei, não sei, vocês já ouviram dizer que esse país é um país para profissionais, é, esse país não é pra amador não, não é um país pra amador, é um país pra profissional, e por quê? Porque se for amador, meu amigo, você não vai conseguir nem chegar no que realmente é a informação, no que realmente é a notícia, não chega, não chega, você tem que ler ler, reler, e depois prestar atenção nos detalhes, fazer uma releitura, ontem, por exemplo, o mercado vinha todo bonitinho, bolsa de valores, dólar, você sabe que na área da economia você lida com profissional, né, porque quem lida com bolsa de valores não perde dinheiro, não quer perder dinheiro, quem lida com moeda também não perde dinheiro, é um pessoal que atua no âmbito internacional, não tem nenhum idiotinho ali não, aí vinha tudo bonitinho, dólar tava caindo de novo, aí de repente entra aquele cabo da polícia militar de Minas Gerais na CPI, ah é? Ele é um cabo da PM, é o tal cara que iria pegar pelo menos 60 milhões de reais de propina vendendo uma vacina que não existia por uma empresa que é de fachada, que tá sendo investigada pelo governo americano, pelo governo do Canadá, né, tô falando aqui da Navati, exatamente ele, é cabo da PM, aí entra esse sujeito na CPI, tudo bem, tudo tranquilo, dólar lá, bolsa de valores, aí ele joga um áudio, ele jogou o áudio, aí jogou o áudio, aí começou o bovorinho, epá, 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 quando ele jogou aquele áudio, a bolsa caiu, a bolsa caiu, a bolsa caiu, o dólar subiu, o dólar subiu, rapaz, como é que pode? Tava tudo tranquilo no mercado, até porque no mercado, no mercado, mercado, entre os economistas, as empresas que lidam com o dinheiro alto, tudo isso que tá se falando aí na CPI, é espuma, é briguinha política, de um lado e do outro, de um lado e do outro, é espuma, briga política, tá? Então, você vê que a bolsa de valores estava em alta, mas aí entrou o cabo da PM e falou, ah, testemunha plantada, aí ele joga um áudio, o áudio é de quem? Luiz Miranda, fazendo uma compra, os senadores se oriçaram e pega o áudio e pega o celular, faz, acontece, aí de repente o Luiz Miranda sai da toca, o deputado, o deputado sai da toca e vai lá na CPI e fala, é mentira, é mentira! Só que os veículos de imprensa não publicaram tudo. Por que que é mentira? Por que que é mentira? Aliás, só fazendo um parênteses aqui, pra você entender, que os irmãos estão presentes nesse país chamado do Brasil há muitos e muitos anos. Os últimos bastante conhecidos, os irmãos Wesley e Joesley Batista, donos da JBS, que botaram um videozinho enchendo a cara do senador na época, Aécio Neves, e ele pedindo dinheirinho, dinheirinho aos empresários, lembra? O Aécio, que hoje é deputado, pronto. E depois a gravação com Michel Temer, que resultou num processo que a Câmara não deixou prosseguir, lembra? No Palácio da Alvorada, o Joesley Batista gravou o presidente da República. Então, o Brasil é cercado de irmãos, agora são os irmãos Miranda. Quando, fechei o parênteses, fechei. Quando divulgou o áudio de uma suposta compra do Miranda, o deputado foi lá. Não, é mentira! É mentira! Inclusive a Globo exibiu ele falando que era mentira. Só que a Globo esqueceu um pedaço, um trecho, que ele fala o seguinte, que ninguém foi atrás. O Miranda, e foi aí que preocupou o mercado. Aí o mercado ficou preocupado. Porque, embora a Globo não tenha ido atrás e outras emissoras, o mercado vê tudo. E vê risco. E vê risco. Quando Miranda deu a entrevista, e tava tudo ao vivo, e ele disse o seguinte assim, resumindo. É uma gravação antiga? Isso ainda é de 2020? É da minha empresa de importação? importação de luvas. Minha empresa de importação de luvas. Quer dizer, ele é deputado? É deputado? Era deputado? Tinha uma empresa de importação e vendia pro Ministério da Saúde. É isso? É. E quando foi? Na época ainda do Mandetta. Aquele outro cara que foi demitido também era da época de quem? do Mandetta. Sim. Mas por que que o mercado não tá preocupado se era do Mandetta? Porque era governo Bolsonaro. Você tá me entendendo? O Mandetta foi do governo Bolsonaro. Não foi do governo Michel Temer, da Dilma Rousseff, do Lula, não. Inclusive o Mandetta, quando foi demitido esse cara, que era dele, ele disse, não, mas a ficha dele era impecável, linda e maravilhosa, sim, e aí? Mas quando o deputado disse que tinha uma empresa de importação, meu amigo, o mercado desabou. O mercado desabou. O dólar subiu, a bolsa caiu. Por quê? Porque aí envolve. Aí envolve. Ah, sim, mas ele tá contra o presidente? Sim, mas era do governo da presidente. É da época do Mandetta. Tá me entendendo? Como é que é a situação? E o pessoal disse que esse cabo da PM foi uma testemunha plantada. Por quê? Porque ele detonou o Miranda. Ele detonou. E fez o Miranda revelar que ele, deputado, tem uma empresa de importação, e ele, deputado, com o irmão, dentro do setor de importação do Ministério da Saúde, ele, ele vendia pro Ministério da Saúde. Deputado, rapaz, o que é que há? E a imprensa não vê isso. Ninguém viu isso. Aí, 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 eu digo pra vocês aqui, esse pessoal, no caso tal do cabo, é da Novati, né? É aquele povo que vem de ilusão. A Novati, aliás, Navati, Navati, é, supply, medical supply. A Navati, supostamente, teria uma pessoa, uma pessoa que teria vacinas da AstraZeneca Oxford. Que teria feito uma negociação da AstraZeneca Oxford. Só que a AstraZeneca Oxford, oficialmente, logo no início desse processo, disse, ainda era o Pazuello, ministro, que não vendemos vacina nenhuma. Não tem vacina nenhuma fora daqui. Não vendemos. Então, qualquer tentativa de vender vacina era uma ilusão. Só se você botar a Polícia Federal, ah, o cara tá querendo botar um trambique aqui no Ministério da Saúde, vendendo uma vacina que a própria AstraZeneca disse que eles não têm. Então, você bota a PF, a PF prende a tentativa de estelionato. Claro. Tá muito claro. O governo do Canadá também foi vítima da mesma tentativa e abriu um processo contra a Navati. A Navati, né, foram até lá nessa empresa. A Navati é uma empresa de fachada. O dono da Navati tem, assim, um tipo de shopping. Cada local é uma empresa. Zé Mané, João, Joaquim. Cada local é uma empresa. Tem gente lá? Não, tem. Tem o zelador. É tudo fachada. E é evidente que o governo americano deve abrir processo também, porque você sabe, qualquer empresa americana, é lei aprovada no Congresso americano. Qualquer empresa americana que tenta dar golpe em outro país, responde pela lei americana. Vocês lembram daquele ex-presidente da CBF, que em nenhum momento respondeu o processo no Brasil, mas que foi preso em Genebra e depois foi extraditado para os Estados Unidos, cumpriu cadeia e depois ficou em prisão domiciliar, fez um acordo de 40 milhões de dólares para garantir o erário americano, porque estava ligado à corrupção. Aqui ele não foi um dia para a cadeia. Porque a CBF é tida como entidade particular e protegida. Lá ele foi para a cadeia. Porque lá, empresa particular que der golpe, corrupção, é penalizada em qualquer lugar do mundo. Essa navate vai ver a coisa quente. A coisa quente. E esse cabo, se está metido com a navate, se sair do país, os americanos vão segurar ele e vão botar ele na cadeia lá, nos Estados Unidos. Agora, o que que também não disseram para você? A Precisa, que é a outra vacina, que essa existe. A Precisa estava fazendo a intermediação com a Covaxin, que é uma empresa indiana. Qual é o problema da Precisa? A Covaxin era a vacina mais barata do mercado. Mais barata que a Pfizer, moderna. Mais barata, inclusive, que a própria AstraZeneca, que é a mais barata. Olha, a AstraZeneca, ela custa 7 libras, porque é moeda do Reino Unido. Vai dar o quê? No máximo, uns 5 dólares. Entendeu? No máximo. É uma das mais baratas. É mais barata até que a Coronavac, que é do laboratório Sinovac, que está sendo preenchida aqui no Brasil pelo Butantan. Então, a Covaxin era a mais barata. Como é que ela ficou a mais cara, de repente? Como é que ficou a mais cara, de repente? Porque pediram propina. E quem pediu propina? Teria sido esse funcionário que vem da época do Mandetta, que foi demitido. Que já foi demitido. Agora, presta atenção. A Covaxin poderia ser aplicada no Brasil? Claro. Se aprovada pela Anvisa. A Anvisa aprovou a Covaxin? Não. Não. Então, não se pode vender um negócio que a Anvisa não aprova. Inclusive, não se pode comprar. Não se pode comprar. Por isso que muitos governadores passaram os pés pelas mãos comprando respirador, cama, porque tudo passa pela Anvisa. Você não pode comprar um negócio que a Anvisa não atesta. Você não pode. No Brasil tem lei. E essa é a lei. Você não pode. Agora, você pergunta assim, mas sim, é precisa. Quem é esse diabo dessa precisa? Que, de repente, a precisa é uma empresa. E aí que ninguém quer dizer, né, pra você, né? É, né? Ninguém quer dizer pra você, mas eu vou dizer. Mas eu vou dizer. A precisa é uma empresa que foi comprada pelo Grupo Bradesco, o Grupo Bradesco, em 2014. Você sabe que tem o Bradesco Saúde. O Grupo Bradesco comprou em 2014, é precisa. Ah, e quem é esse, Cardinô? Que aparece Francisco Emerson Maximiano. Que aparece, que vai depor, supostamente, na CPI. Quem é esse? Ele é o diretor. Ah, mas tem jornal publicando que ele é o dono. Dono? Porque não quer falar no nome do Bradesco. É? É isso? Porra. O próprio Francisco, ele mandou pra CPI. Porque não divulgaram. Mas eu tenho aqui. Tenho aqui, no meu computador aqui, ó. Tá aqui do meu lado, ó. Quem tá assistindo pelo YouTube, pelo Facebook, tá vendo que eu tô batendo nele. Tenho aqui, no meu computador, um PDF. Que é aquele arquivo que você não pode mexer, você não pode burlar. Ele mandou pra CPI, explicando, inclusive, rebatendo, ponto a ponto, do que os irmãos Miranda disseram. Inclusive, o senhor Francisco Emerson Maximiano, que é diretor, e ele diz, logo quando ele abre, muito me orgulho que em 2014, o grupo Bradesco, o Bradesco Saúde, adquiriu a Precisa, já na abertura, ele diz que é do Bradesco. e que é uma empresa que vende há muito tempo, desde 2014, pro governo, com mais de 20 mil notas fiscais tiradas, pra o governo. Pra o governo. Esse é o grupo Bradesco. E ele, e aí que o mercado tá preocupado. Ele diz o seguinte, que, nos documentos, e ele mostra, pelo Dropbox, pelos metadatos, do Dropbox, que é aquele armazenador de arquivos, tá? É tipo o Google Drive. Ele mostra, pelos metadatos, que era impossível, impossível, quando os Miranda se reuniram com Jair Bolsonaro, eles terem as informações do pré-contrato e do contrato. porque, pelos metadatos, todos os documentos só foram enviados ao Ministério da Saúde depois do encontro. Então, como é que ele sabia? Não sabia. Não tem como? Não tem bola de cristal. Não tem bola de cristal. Ele mostra. Esse cidadão deve depor. Ele deve depor. E por que a preocupação do mercado? Porque, provavelmente, esse pessoal do Centrão, que atuou com o Fernando Henrique, que ferrou com o Fernando Collor antes, ferrou o Fernando Collor, entendeu? Que atuou com o Fernando Henrique, que atuou com o Lula, e ferrou com o Dilma Rousseff, e segurou o Michel Temer. Segurou o Michel Temer. Esse pessoal é o pessoal que está metido nisso. E todo mundo conhece, todo mundo sabe que esse pessoal é traquino. Traquino.